Não sei se vocês meditam nas palavras que cantamos, ela tem tanta profundidade, ela fala tanto ao nosso coração, são coisas que às vezes a gente não está nem vivenciando, mas nós estamos declarando a Deus o desejo de vivenciar aquilo, como nós acabamos de cantar. Só troca uma coisinha dessa música aqui, subiremos, você vai ver que algo vai descer sobre você de forma tão temenda, a Nova Eruxalai, eu acho que você precisa receber o que Deus tem preparado para a tua vida, irmãos, nós estamos enfrentando tantas simulações na vida, e cada dia que se passa o Salmo 23 se faz mais presente em nossas vidas, o Senhor é meu pastor e eu não tenho ausência de nada, porque Deus está comigo, não tenha dúvida disso, nós cantamos aqui, ainda que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na videira, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Será que isso é uma realidade no meio de nós? Será que isso de fato se concretiza na nossa vida? Será que nós estamos preparados para dizer, Senhor, eu me alegro no Senhor, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vide, mesmo que eu não tenha um alimento, mesmo que eu não tenha moradia do dia de amanhã, eu me alegrarei no Senhor e eu confiarei no Deus da minha salvação? Não deixe de crer nisso. Na verdade, quando nós cantamos esses louvores, nós estamos de forma muito didática, nos ensinando, Rutinha, a aprender a alcançar essa estatura, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto da via, todavia confiarei e me alegrarei no Deus da minha salvação. Não deixe de se alegrar diante de Deus. Um servo de Deus, o choro vem numa noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ao amanhecer, quando você levantar a sua voz em oração, quando você abrir os seus olhos e lembrar que Deus é o teu Criador, que Ele é aquele que é o provedor do ar que você respira, que Ele é aquele que abençoa a tua vida, onde todos os teus órgãos funcionam de forma totalmente milimétrica, de maneira que você tem saúde e voz e vida para poder glorificar o nome dEle, nós reconheceremos quão bondoso Ele é para conosco. Então, não deixe de confiar no Eterno, que Ele verdadeiramente é o Deus de nossas vidas. Irmãos, o Gilberto falou uma coisa que eu fiquei meditando em casa. Hoje nós tivemos o estudo do professor Gilberto, foi muito bom quem esteve aqui presente. Eu gostaria de compartilhar algumas coisinhas importantes com vocês, mas o Gilberto falou uma coisa que eu fiquei meditando. Nós precisamos deixar de parar de ler a Bíblia e aprender a estudar a Bíblia. Existe uma diferença totalmente gigantesca em ler a Bíblia e em estudar a Bíblia. Sermos pessoas inteligentes, Roberto, pessoas que raciocinamos, pessoas que aprendemos a questionar de forma, a não ser rebelde, mas a questionar no sentido do desejo de aprender, de entender, num desejo de fazer com que aquele ensino, de fato, venha permear a minha vida, venha fazer parte da minha vida. E eu queria, e eu vejo que nós vamos tendo uma característica cada vez mais dessa congregação. Se você olhar para o Francisco, é difícil eu fazer pregação. Eu falo que cada um foi chamado dentro de um ministério que Deus deu. Paulo fala isso. Um foi chamado para ser profeta, outro foi chamado para ser mestre, outro foi chamado para ser evangelista. Eu posso dizer que essa congregação, essa congregação, ela tem uma característica muito peculiar, muito particular de ensinar a palavra, de fazer com que as pessoas entendam, as pessoas participem, fazer com que as pessoas de fato, Grazi, venham a se apegar naquilo que dá alicerce a ela, que é o ensino da palavra. Se puder tirar esse barulho aí, Diogo, ele é barulho alto e não ajuda nada, esse vento. Eu acho que tem que usar aquela... É, só quando a porta está aberta que é importante. Então, nós procuramos ensinar as pessoas a vivenciar o que de fato prende elas, o que de fato é o alicerce da vida delas. Tudo que nós vivenciamos de congregação, na verdade, essa congregação é importante para a vida de vocês, mas aqui, Alexandre, nós valorizamos a família, para que as pessoas aprendam a viver em família, aprenda ao pai a ter o momento de oração em família, aprenda ao marido a abençoar a sua esposa em casa, aprenda à esposa a abençoar o seu esposo em casa. Se as famílias estiverem estruturadas, a congregação há de andar de forma reta, de forma coesa, de forma duradoura e perene. Então, nós ensinamos as pessoas a valorizar a família. Gostaria que tivesse... Uma vez veio um judeu aqui e perguntou a gente por que nós não abrimos a congregação todos os dias. Eu falei assim, meu amado, aqui todos moram muito distante da congregação. Um mora lá em Vila Velha, outro em Cariacica, outro na Serra. E todos têm o seu trabalho, suas atividades. Então, nós não temos condições de abrir a nossa congregação todos os dias. Diferente em Israel, que tem sinagoga, igual tem igreja, assembleia, em cada esquina, tem uma sinagoga em Israel. Em cada rua você pode encontrar uma sinagoga. Mas o importante, isso é muito comum no contexto judaico, as pessoas irem na segunda agoga fazer as suas orações. Mas é mais importante as pessoas valorizarem os seus lares. O judaísmo diz que não existe nada mais importante do que shalom bait. Shalom quer dizer paz, bait quer dizer casa. Há paz dentro de casa. Há paz entre a família, onde o alicerce não é quebrado, não é destruído. E eu falo que nós estamos trabalhando aqui para ensinar as pessoas a se desenvolverem. E eu gostaria que a congregação aprendesse a ter um estudo. O que é um estudo? Estudo não é uma pregação. Eu fico falando, ah, Deus abençoa a sua vida, eu profetizo sobre a sua vida. Você vai ser muito... Eu gostaria de ser profeta, não é? Profetizar é trabalho de profeta. Ele está enxergando... Eu falo que hoje as pessoas inverteram as coisas. No contexto bíblico, é Deus que fala e o profeta apenas anuncia aquilo que ele visualiza, o que Deus acabou de falar com ele. Hoje, num contexto, está o contrário. As pessoas falam e Deus tem que obedecer aquilo que elas estão falando. Mudou o conceito de profecia. Eu não sou profeta. Se um dia eu for, vou falar com vocês. Olha, eu estou tendo uma visão. Existe o profeta que é temporário, que ele profetiza só uma vez, nunca mais profetiza. O dia que eu falar com você alguma coisa que Deus me mostrou, é porque de fato Deus me mostrou. Enquanto eu não tenho a característica do dom de profeta, ou talvez a que não tenha, mas eu sei o que Deus me deu, a característica de ensinar a compartilhar a palavra. E eu gostaria de estudar. E estudar, sabe o que é? Nós estamos aqui dialogando, conversando. E vocês podem participar. O meu único receio de fazer com que a congregação aprenda a participar dos estudos é que falta muitas vezes maturidade a nós. Primeira coisa. O dia que você discordar de um pregador, de um professor, não interpele. Guarde em silêncio, guarde em silêncio aquilo que você não concordar, e no final você vai e conversa com ele. Pensou, Alexandre, você está aqui na frente ensinando, você fala, ah, eu ensino B, a não ser que seja uma coisa muito séria, né, irmãos? Mas eu estou falando assim, um ponto que você discordar, não tente colocar o seu ponto de vista quando alguém está ensinando. É o primeiro passo que nós precisamos ter para que tenha maturidade de estudarmos. Hoje nós estudamos pela manhã. Gilberto ensinou e as pessoas participaram. E aí você precisa ter essa sabedoria. Quando você quiser falar, seja inteligente, de seu comentário, ser sucinto, ser rápido. Porque senão você faz o professor daquela noite perder o seu raciocínio. Então, assim, nós precisamos aprender a característica de estudar. E eu quero incentivar isso na congregação, mas com sabedoria, sem interpelar no sentido de você colocar o seu ponto de vista. Porque senão os pregadores aqui vão ser também ensinados e orientados para não responder a sua pergunta. Porque senão a gente vai virar aqui um local de debate, não uma casa de estudo. Então eu gostaria de incentivar vocês a que venhamos de fato aprender a estudar. Não só ler a Bíblia, não somente ser um ouvinte e aqui um pregador, aquele que está tomando uma oratória naquele momento. Mas que de fato você seja participante para que você assimile mais a palavra. Então eu gostaria de incentivar você. E hoje nós vamos começar dessa forma. Fique super à vontade de fazer um comentário ou de fazer uma pergunta que seja rápida a resposta. E que o seu comentário, se você quiser fazer, seja sucinto. Que o Eterno nos abençoe, que ele possa nos encher de graça. E eu gostaria de ensinar um pouquinho para vocês acerca do nosso Mashiach Yeshua. E eu queria começar já com esse contexto de estudar. Perguntar a vocês, o que é ser um discípulo de Yeshua? O que significa dizer, quando eu falo assim, eu sou um discípulo de Yeshua? Qual é o contexto que você visualiza? Pode falar, minha irmã. Ser aluno. Ser aluno. É o primeiro contexto. Ainda mais no contexto judaico. Quando nós falamos que nós somos discípulos de um rabino, no contexto judaico, é mais fundamental o rabino aceitar você como aluno, do que você aceitar ele como seu professor. Não sei se eu conseguisse ser claro. No contexto judaico, não é só uma questão do Roberto falar assim, eu quero ser aluno do Roberto. A decisão não está sobre mim. A decisão está sobre o Roberto se ele quer, de fato, ser o meu professor. Então, é muito diferente dentro da nossa cultura. Quando alguém fala que é discípulo de Yeshua, e Yeshua ratifica aquilo, ele está declarando que ele aceitou aquela pessoa como, de fato, aquele que vai preparar o caminho, aquele que vai levar a mensagem do rabino. Mas o primeiro contexto é entender que um discípulo, de fato, ele proclama, ele propaga, ele segue o caminho do seu professor. Então, quando nós falamos que nós somos discípulos de Yeshua, nós estamos querendo dizer que nós o temos como nosso rabi, como nosso messias, como nosso mestre, e aquilo que ele nos transmite é aquilo que nós levaremos no nosso cotidiano, em nossas vidas. É o primeiro contexto que a gente precisa entender. Onde nós encontramos isso? Em 1 João, capítulo 1. Irmãos, o inverso também é o contrário. Não é isso? Se eu estou falando que eu sou aluno de Yeshua, e o contexto judaico de ser aluno é esse, eu entendi o que o meu mestre está me dizendo, eu o recebo como orientador da minha vida, e eu começo a praticar aquilo que o meu mestre está me orientando. Se eu faço isso, eu, de fato, sou discípulo dele. Se isso não é verdade, o inverso também é verdadeiro. Se eu não faço, quer dizer que eu não sou discípulo daquele professor, daquele mestre. Isso no contexto judaico é muito claro. É muito claro. Não adianta eu chegar e falar assim, Roberto me orienta sobre a hermenêutia judaica. Aí o Roberto chega e fala assim, ô Francisco, no contexto jurídico, a forma é essa, é essa, é essa e essa. Aí eu falo, ô Roberto é um renomado advogado. É aquele que trabalha lá no STF, trabalha junto com os principais juízes e procuradores do nosso país. Aí o Roberto fala que é A, A, A. Eu vou e falo, não, é B, é B, é B. Aí o cara me pergunta, fala assim, quem é o seu professor? É o Roberto. Não, não é o Roberto. Por mais que eu goste, por mais que o Roberto seja renomado, eu não estou seguindo aquilo que ele está me falando. Então, assim, o contexto judaico é simplesmente isso. Não tenha outra questão, você pode amar o nome do Roberto, você pode gostar do nome do Roberto. Se você não segue aquilo que está sendo orientado pelo professor, de fato, você não segue, você não tem como seu mestre, como seu professor. Não tem. E o que significa ser discípulo de Yeshua? Primeiro João, capítulo 1. Primeiro João, tá? Não é João. Primeiro João. Vocês já foram lá e eu não. Capítulo 1, verso de 1... Deixa eu ver. Não, eu acho que é capítulo 2. Desculpa. Primeiro João, capítulo 2, verso de 1 a 6. Diz assim, meus filhos, escrevam-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos Yeshua, o Messia, o justo, que intercede por nossa causa junto ao Pai. Ele também é a propiciação. Tá capará aqui em hebraico, que é uma palavra muito comum para propiciação. Pelos nossos pecados. E não apenas pelos nossos, mas também pelos do mundo todo. A maneira... Olha o que João está falando. A maneira de certificarmos de que ou conhecemos ou o que temos como nosso mestre, como nosso professor, é a obediência aos seus mandamentos. Não pense que esses mandamentos que João está falando aqui é um mandamento diferente da Torá. Não pense. O que certificamos, o que ratifica de fato que nós somos discípulos do nosso machia é se obedecemos às mitzvotas, os mandamentos. Continua a lenda. Qualquer um que diga, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. Você lembra que eu falei? Posso gostar do Roberto? Posso aceitar o seu nome? Ele é renomado. Mas se eu não sigo a diretriz que o Roberto me ensinou, por mais que eu goste do seu nome, por mais que eu o aceite, se eu não recebo os seus ensinos, eu não faço parte com ele. E a verdade não está nele. Mas se alguém fizer o que ele diz, então o amor genuíno por Deus está alcançado, terá alcançado o seu objetivo. Esse é o contexto puro e judaico de rabino e discípulo, de more e talmid, de aluno. Literalmente, é o contexto de professor e de aluno. Dessa forma, sabemos que estamos unidos com ele. Olha o verso 6. A pessoa que afirma permanecer em união com ele deve conduzir a sua vida da mesma forma que ele a conduziu. Não é literalmente o que eu falei? A pessoa que diz que permanece com ele em união deve conduzir a sua vida da mesma forma como ele conduziu. A grande questão que eu preciso saber para entender isso é como que Yeshua conduziu a sua vida. Não é isso? Como está na sua versão? Acho que a sua versão é mais fácil de compreendê-la. Da mesma forma... Lê aí, Roberto. Dá um microfone, porra. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, eu já entendi que o contexto de ser discípulo de Yeshua quer dizer que eu o recebo como meu mestre e toda diretriz que ele transmite a mim é o que, de fato, eu vou seguir no meu cotidiano. Eu não posso fugir disso. Eu posso falhar como ser humano, ter as minhas falhas, ter os meus erros. Mas, na minha concepção, eu sei que errei, mas que eu preciso tomar o caminho que o meu Messias diz que é certo. Então, eu devo andar como ele andou. Claro isso. Agora, a pergunta que eu faço, como que Yeshua andou? Não é isso? Se eu preciso ter a referência do andar dele para que eu conduza a minha vida, como que ele andou? Essa é a questão, Jô. Essa é a questão, Sandro. Como que eu posso conduzir a minha vida se eu não sei como Yeshua andou? Hoje, o Gilberto estava ensinando, e eu sempre falo isso aqui para a congregação. Quando nós falamos de estudar o contexto judaico, se nós fizermos aqui... Quem já brincou de telefone sem fio em casa? Telefone sem fio em casa é brincadeira. Bota dez pessoas aqui, relata uma frase um pouco mais complexa, não muito simples, coloca na primeira pessoa, vê a frase que vai chegar no final. Totalmente diferente. E olha que aqui estão pessoas que não tiveram a intenção de... Imaginando isso, não tiveram a intenção de distorcer a frase. Se num curto espaço de tempo, com poucas pessoas nós conseguimos desconectar o contexto, você imagina dois mil anos de história. Você imagina com milhares de pessoas colocando as suas opiniões. Aonde pode ir o contexto? Hoje nós estávamos falando que se Paulo estivesse presente nos dias de hoje e olhasse os seus escritos e percebesse aquilo que causou, ele ia ter um infarto. Queria olhar e falar assim, vem cá, vocês estão falando que eu sou o consultor de uma nova religião? Vocês estão falando que eu tirei a Torá do povo do judeu? Vocês estão dizendo que Yeshua ensinou para não obedecer os pensamentos? Eu imagino o que vai passar na mente de Paulo. Mas eu quero... Vamos olhar primeiro, senão eu vou fugir do contexto. Como que Yeshua andou? Primeiro eu quero ler com vocês. João capítulo 3. Eu acho que quando a gente estuda a palavra, eu acho que vocês participam mais, né? Ficar... Não dá sono, porque você fica preocupado do preletor chamar o seu nome. Quando eu estou chamando alguém aqui, é porque eu estou vendo que a pessoa está dando pescada e para ajudá-la. Eu não dormi muito. Mas vai lá, João capítulo 3. Verso 1 diz assim, Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, um dos líderes dos habitantes de Judá. Este homem foi até Yeshua. À noite ele disse, Rabi, sabemos que você vem da parte do Deus como mestre, porque ninguém é capaz de fazer os milagres que você realiza, a menos que Deus esteja com ele. Isso é verdade, Yeshua lhe respondeu. Isso é verdade, Yeshua lhe respondeu. Digo-lhe que a menos que uma pessoa nasce outra vez do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos lhe disse, como pode uma pessoa adulta nascer novamente? Ela precisa voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez. Yeshua respondeu, eu lhe digo que a menos que a pessoa nasça da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é o Espírito. O vento sopra onde quer e vocês ouvem o som, mas não sabem de onde vem e aonde vai. Assim é com quem nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou, como pode isso acontecer? Yeshua lhe respondeu, você tem um cargo de mestre, Israel, e não sabe disso? Digo-lhe, falamos do que conhecemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não acreditam em mim, quando lhes digo das coisas do mundo, como crerão quando lhe contar sobre as coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, só uma pessoa desceu do céu, o filho do homem, do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o filho do homem, para que todo aquele que confia possa ter a vida eterna. Vamos pensar nesse texto de forma inteligente? Primeiro que, vamos falar quem era Nicodemos. Quem era Nicodemos para a gente entender? Quando você pega o texto falando sobre Nicodemos, a única indicação que nós temos da vida radaxada, do Novo Testamento, é que aqui no verso 1, diz que ele era o principal dos, um dos principais dos judeus. O que significa isso? Só para que vocês entendam quem é o seu Messias. Quem é o seu Messias. Nós estamos aprendendo, relembrando aqui, como Yeshua andou. Aqui estava Nicodemos que diz a Yeshua, e o verso 1 diz que ele era o principal dos judeus. O que significa ser o principal dos judeus? No contexto do segundo templo, isso já desde o período de Moisés, na nação de Israel foi constituído o Sarendrim. Sarendrim é a palavra em hebraico que quer dizer Sinedro. Sinedro era uma corte de justiça, corte de justiça, que analisava e julgava a lei dentro do contexto da Torá. Dentro do Sinedro existia classes judaicas que estavam presentes dentro do Sinedro. Por exemplo, uma das classes que nós conhecemos, duas classes que nós conhecemos muito, que é conhecida, que nós sempre falamos com vocês aqui, é a classe de Xamai e a classe de Ridél. Esses homens eram o presidente, o vice-presidente, se a gente fosse colocar assim, do Sinedro. Quando fala que Nicodemus era um dos principais dos judeus, fica evidente que Nicodemus era alguém que era participante e estava compondo o Sinedro. O Sinedro era composto de 71 rabinos, juízes, que julgavam a nação de Israel. E Nicodemus, desses 71, era um dos principais. A Bride Radachá, um dia eu estava estudando David Starr, ele acha que Nicodemus não era o presidente do Sinedro, porque não existe na literatura judaica nenhuma referência com esse nome, Nicodemus. É diferente o nome, eu acho que é Nicodemus, que de monstro, se eu não me engano, em hebraico, não tem a referência judaica do presidente do Sinedro com esse nome. Mas, possivelmente, havia escalas de responsabilidade dentro do Sinedro. Nicodemus estava dentro daqueles que tinham importância na decisão do Sinedro. Onde que a gente enxerga isso de forma muito clara? Passe um pouquinho as páginas da sua Bíblia e vai no capítulo 7. Só para você verificar comigo. Verso 45. Os guardas voltaram para os principais corranins, os sacerdotes, a classe judaica que mais tinha predominância na classe sacerdotal no período de Exua, era os saldoceus. Existiam os saldoceus, os fariseus, os essênios, os elotes, que eram divisões ou classes judaicas naquele período. A classe judaica ou a ideologia judaica que estava mais presente na administração do templo era a classe judaica dos saldoceus. E quem estava mais presente no Sinedro era a classe judaica dos fariseus. Aí aqui o verso 45. Os guardas voltaram para os principais sacerdotes e aos fariseus, que lhe perguntaram, por que vocês não o trouxeram? Os guardas responderam, ninguém jamais falou de maneira como esse homem fala. Isso significa que também vocês foram enganados? Os fariseus lhe trucaram. Alguma das autoridades confiou nele? Ou algum dos fariseus? Não. Na verdade, esses... Como que está aí? Essa pebre ou faze porque não sabe nada a respeito da Torá. Eles são malditos. Nicodemos, Nicodemos, o mesmo que interpelou Yeshua lá em João capítulo 3, é o mesmo que é referido lá em João capítulo 18, quando Yeshua é morto e ele faz parte do sepultamento de Yeshua, demonstrando já a sua crença no machia. Nicodemos, o homem que se encontrara anteriormente com Yeshua e que era um deles, disse. Ou seja, aqui está evidente que Nicodemos era um homem que era totalmente participante da liderança do Sinédrio. Fica evidente. Por que eu quis te mostrar isso? Para uma pessoa ser rabino, para uma pessoa ser considerada rabino, rabi em hebraico, ela precisa, primeiramente, ser homem, segundo, ser casado, ser casado, ter filhos. Essa pessoa precisa ter uma experiência de vida, ela não pode ser muito jovem, ela não pode ser uma pessoa qualquer. E aí, para para pensar, Yeshua era casado? Yeshua tinha filhos? Por que que Nicodemos, um dos principais líderes da comunidade judaica, naquele período, chega para Yeshua e a primeira frase que ele diz para Yeshua é qual? Rabi. Você sabe o que quer dizer rabi, irmãos? Você sabe o que quer dizer rabi? Rabi não é um título. Não é uma... Como que eu posso colocar? Mas, simplesmente, você chegar para alguém e falar assim, ei, você é pastor. As pessoas me chamam de pastor. Nunca fiz uma formação de pastor. Nunca fiz um curso de teologia dentro do contexto cristão. Já fiz um curso de teologia fora do contexto cristão. Mas, eu não tenho uma formação de pastor. Eu tenho uma carteirinha de pastor para visitar as pessoas no hospital. Mas, nenhuma faculdade teológica me deu essa carteira. Mas, as pessoas me chamam. Por que me chamam de pastor? Porque eu exerço as funções de um pastor. Eu ensino a palavra, eu visito as pessoas, eu trabalho para cuidar das famílias, nós estamos aqui para orar, para interceder com vocês, para sofrer junto, para se alegrar junto. Funções de pastor. Então, eu não preciso apresentar um título, porque eu tenho uma função que me assemelha à função do pastor. E uma das principais características que o rabino precisa ter, ser um conhecedor profundo da Torá escrita e da Torá oral. Quando um dos principais rabinos de Israel chama Yeshua de rabi, é porque ele sabia que Yeshua era um dos principais professores da Torá. escrita e da Torá oral. Ele conhecia Yeshua, ninguém é chamado numa bimar, dentro de uma sinagoga, por ser visitante. Você precisa conhecer a vida da pessoa, saber o que ele ensina, saber a referência dele, onde ele mora, o que ele faz. Isso pode ser até dentro da nossa cultura, mas na cultura judaica, não. Até para entrar na sinagoga, você precisa ter uma referência muito grande. Entrar. Quanto mais você vir aqui na bimar e fazer uma leitura, quando alguém chamava Yeshua para ler algo, ou para falar algo, é porque Yeshua tinha a moral de vida para falar aquilo que ele estava ensinando. E as pessoas sabiam que o seu ensino seria baseado dentro da referência da Torá. Dentro da referência da Torá. Então, como? Como a maioria são pastores, então, um pastor, quando ele faz um curso de teologia, ele ainda não é um pastor, ele é um teólogo. Ele só é um pastor quando ele é ordenado. Ordenado. Se ele não for ordenado, ele só é um teólogo. E também... E exercitar aquilo. Existe o pastor leigo. Aquele pastor que não tem o curso de seminário. Mas ele é um autodidata nos ensinamentos bíblicos. Verdade. E isso trazendo para Yeshua... Irmãos, não pensem. As pessoas têm um pensamento muito fora do contexto judaico. Yeshua não era um ignorante. Ignorante que eu estou falando no sentido de pouco conhecimento. Yeshua era alguém versátil em conhecimento, não só da Torá, mas no contexto social. No contexto social. Isso não é algo dito simplesmente por aqueles que abraçam a fé no Messias. Vou procurar ficar mais aqui, Grazi. Mas, na região da Galiléia, que era fora do contexto de Heruxalai, Heruxalai era o centro da fé judaica, onde estava tudo conectado com a religião, com a fé. As demais regiões de Israel, principalmente a região onde Yeshua vivenciou, que é aquela região da Galiléia, Tiberídez, aquela região, ela era mais aberta para as outras nações a visitarem, a estarem presentes. Quando você visita a sinagoga que Yeshua frequentava, você vai ver que a estrutura dela era diferente da sinagoga de Heruxalai. Yeshua não era um rabino qualquer. Yeshua não era alguém que conhecia a Torá simplesmente nos seus poucos detalhes. Ele conhecia a Torá na sua profundidade. tanto que esse mestre de Israel parou para ouvi-lo e chamou de rabi e de mestre mais de uma vez. Porque talvez você pode chamar alguém de rabi só no início, depois você ouve e você fala, não chama mais. Ele continuou ouvindo. E ele continuou crendo. E aí, irmãos, o que eu quero mostrar dentro desse contexto? E agora, eu esqueci de falar. Olha só, isso aqui que é o mais importante. A principal função do rabino é qual? Ensinar as escrituras, ensinar a Torá. Mas tem uma maior ainda, que é legislatorar. Legislatorar é quando existem situações em que um tem uma opinião, outro tem outra opinião. E ele dá a referência, ele dá a lógica, ele dá a verdade, ele dá uma diretriz, ele dá uma exegese. Ele define a Torá. Yeshua tinha essa característica. Ele definia. Lembra do divórcio? Ele deu a definição. Lembra do dízimo? Dízimo, não. Da questão do adultério? Ele deu uma definição. Ou seja, ele legislava, ele dava a sua orientação e aquilo era considerado como uma lei. Porque ele tinha a autoridade rabínica de assim fazer. Não só a messiânica, que é muito maior, mas de messi. As pessoas recebiam. E adotavam aquilo para a sua vida. Sobre a questão do comer sem lavar as mãos, ele estava legislando a Torá. Porque, irmãos, é isso que a gente precisa entender, esses detalhes. Um fariseu que não desse importância, ou um saduceu, ou um líder, que não desse importância para Yeshua, ia olhar lá e nem ia perguntar a ele. Ele fala assim, por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos? Ele está fazendo uma pergunta para um professor, para um rabino, sabendo que aquele rabino tinha autoridade, tinha conhecimento, tinha vida, tinha exemplo para falar e definir uma lei, definir uma questão, definir uma dúvida. Yeshua tinha isso. interpretar. É a forma correta. Então, a grande questão, irmãos, isso é tão sério, essa questão de olhar Yeshua como rabino, se Yeshua não era casado, Sando, se Yeshua não tinha filho, e dentro do cinedro, para que fosse participante do cinedro, era uma das exigências, aqui Yeshua se enquadrava mais, era de professor e legislador da Torá. E Nicodemos encontrou isso em Yeshua de forma profunda. Profunda. Você quer ver como isso é muito comum no judaísmo? Vai lá em 1 Timóteo. Só para você ver quais são as exigências de um líder. 1 Timóteo. Capítulo 3, né? Capítulo 3, verso 1. Diz assim, lembre as pessoas, disse, ah não, eu estou em Tito. 1 Timóteo. Eis uma declaração na qual você pode confiar. Se alguém deseja ser líder congregacional, procura uma tarefa nobre. O líder congregacional deve ser irrepreensível, fiel à sua mulher, na sua Bíblia deve estar marido de uma só mulher, então ele precisa ser casado. Essa é a compreensão judaica. Paulo está dizendo aquilo que ele aprendeu. O que ele está querendo dizer? Que um líder não pode ser um homem solteiro. como ele fala que ele tem que ser marido de uma só mulher, não pode ser de duas e também não pode ter nenhuma. Ele tem que ter uma. Moderado, ter autocontrole, ser ordeiro, hospitaleiro e capaz para ensinar. Então, se Exu era considerado um rabino, ele não era casado, ele não tinha filho, é porque a habilidade dele, a competência para ensinar era muito destacada. Muito destacada. tão destacada que aos 12 anos, ele sobe a Elixalá e ele senta com os rabinos e os rabinos ficam impressionados com o conhecimento da Torá que ele obtinha. Como pode ser tão jovem sem ter estudado e saber tanto? porque ele é a palavra viva, ele é a Torá viva no meio de nós. Sim. Que Eliseu tivesse uma esposa e a Bíblia assim faz menção que Yeshua era um profeta. Sim. Então, vamos dizer, nesse contexto, a gente vê que a escolha que o senhor faz, o senhor escolhe um homem para o serviço dele e desprendido de família para ele poder servir o senhor da melhor maneira possível. Sim. Desprendido. O que eu quero comentar, irmão Cláudio, no judaísmo existe uma regra geral, não que não possa haver sessões, igual os profetas que você citou, alguns eram casados, eu posso te dizer que a maioria eram casados, existiam aqueles que não eram. Existem as exceções, mas é aí que é a grande questão, nas exceções, um outro lado tem que se destacar demais. Vamos citar um profeta que talvez não foi, Samuel, não lembro se cita, eu acredito em Samuel, não. Oi? Era um juiz, mas era um profeta, mas era um profeta. Daniel, Daniel não era, mas o exemplo de vida, o exemplo de exemplo na comunidade era tão presente que credenciou a Daniel ou a Samuel ou a qualquer profeta que não tinha uma esposa a ser o que ele era. É isso que eu estou querendo enfatizar. Se Yeshua não tinha as outras exigências, uma, ele se destacava demais, que era o conhecimento da Torá, que era o bom testemunho, que era o exemplo para a sociedade, que ensinava, que transmitia. Se ele sentava num local e milhares de pessoas sentavam para ouvir, é porque sabia que dali viria coisa boa. Não viria o domingo ao dia do Senhor, não viria o Natal, não viria, viria ensinamentos da Torá que transformava a vida das pessoas. Tanto que quando as pessoas ouviam, quem é esse que fala com autoridade? que fala com autoridade, parece que a sua palavra vai penetrando no coração. É isso que eu estou querendo dizer. Se ele não tinha os outros predicados, aquele que ele tinha se destacava demais, de maneira que as pessoas o reconheciam como rabino. Porque para chegar a reconhecê-lo como Messias, era uma etapa. Primeiro rabino, que eu estou ouvindo alguém ensinar a Torá, eu estou ouvindo alguém que fala uma mensagem que é familiar a mim, que eu entendo aquilo que ele está falando no seu contexto e eu vou me aproximando a ele. Eu vou me chegando a ele. Francisco. Oi. Interessante o que Paulo fala aqui em Timóteo, essa questão dos deveres do episcopado, mas aqui ele não fala que o bispo tem que ser casado. Ele fala que seja marido de uma só mulher. Ou seja, casado. É casado. Eu estou dizendo assim, que seja marido de uma só mulher, ou seja, não seja dado a prática de... De oligamia. Isso é importante a gente falar, porque não quer dizer que necessariamente é aquilo que você está falando. Muitas vezes a pessoa é levantada, tem todos os atributos, mas ele não é casado. Ele é profeta, ele é... O que eu quis mostrar com o Paulo, é que Paulo tem a característica de um pensamento judeu. Vamos dar o exemplo de alguém que Paulo colocou como uma liderança se não era casado? Timóteo. Talvez depois Timóteo deve ter formado a sua família. Mas o que eu estou querendo dizer é que... Por que Timóteo foi? Porque era um exemplo, porque foi ensinado desde pequenas sagradas escrituras, na qual ele já era familiarizado. Isso que eu estou querendo mostrar, a exigência do judeu é essa. Se alguém não tem essa exigência, alguma coisa ele precisa se destacar demais para que ele seja reconhecido como um rabino. Yeshua era conhecido por rabino por se destacar demais no ensinamento da Torá. E agora vamos lá para Nicodemos, vamos voltar lá. Qual que é a pergunta que Nicodemos faz para Yeshua? É uma pergunta, não é pegadinha, é uma pergunta. Qual é a pergunta que Nicodemos faz para Yeshua? O que é preciso para herdar o reino dos céus? Porque assim, aqui não faz menção da pergunta, mas a resposta de Yeshua dá a indicação daquilo que ele perguntou. Porque Yeshua responde assim, se alguém não nascer de novo, essa pessoa não poderá entrar no reino dos céus. Então, possivelmente, ele estava perguntando ao Senhor, o que eu preciso para entrar no reino dos céus? Para para pensar, irmãos, essa pergunta é muito comum no judaísmo? É. Você lembra aquele jovem que chega até Yeshua e fala assim, Senhor, o que eu preciso para alcançar a salvação? É o contexto que a nossa tradição traz, mas ele estava perguntando ao Mahut HaShamayim, reino dos céus. Por que reino dos céus? Isso confundiu demais o cristianismo. Por que isso confundiu? Porque reino dos céus dá uma transparência, dá uma noção, Zé, que não faz parte desse mundo físico que nós vivenciamos. Por que era chamado reino dos céus? Porque depois do cativeiro babilônico, os judeus, para preservar o nome de HaShem, deixaram de utilizar frases e termos que citavam o nome de Deus. Espírito de Deus, Rua HaElohim, mudou para Rua HaKodesh, não cito o nome de Deus, Rua HaAdonai, não vou citar o nome de HaShem. Reino de Deus, Mahut HaElohim, ou Mahut HaAdonai, eu não vou citar o nome de Deus, vou falar Mahut HaShemai, reino dos céus. Então dá uma compreensão que é um reino fora desse contexto que nós estamos vivenciando. Mas essa pergunta é muito, muito integrante para o judeu, porque é o que ele almeja, o que ele espera, o reino dos céus. Essa pergunta foi feita por aquele jovem, essa pergunta foi feita por Necodemas, essa pergunta foi feita pelos discípulos quando Yeshua estava para acender os céus, que os discípulos perguntaram, Senhor, quando restaurará tu o reino a Israel? Essa pergunta, e quando você olha os ensinamentos de Yeshua, os ensinamentos de Yeshua estão quase na sua totalidade, centrada ao reino dos céus, o reino de Elohim. O reino de Elohim. Quer ver? Vamos ver comigo bem rapidinho. Olha comigo. Vai lá, Mateus capítulo 5. Vamos passando aqui, só para a gente ver que a maioria dos ensinos de Yeshua está citando o reino dos céus. Capítulo 5 de Mateus. Vendo muito, Yeshua subiu ao monte e depois de se assentar com seus discípulos, se aproximando dele, ele começou a ensinar. Isso é o que ele ensinou. Quão abençoados são os pobres em espírito, porque o reino dos céus é dele. Quão abençoados são os que pronteiam, porque serão confortados. Quão abençoados são os pacíficos, porque herdarão a terra. Herdar a terra. Herdar a terra. Quão abençoados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quão abençoados que demonstram misericórdia, porque ele demonstrará misericórdia. Quão abençoados os puros de coração, porque verão a Deus. Quão abençoados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Quão abençoados são os perseguidos pela prática da justiça, porque deles é o quê? Mahuto Hashamai. O reino dos céus. A maioria dos ensinos de Exu fala do reino dos céus. Passa um pouquinho. Mateus 6, verso 10. Pai nosso que está aí nos céus, avino bachamai, teu nome seja mantido santo. Venha ao teu reino. Teu reino. Tua vontade seja feita na terra como nos céus. Passa a sua Bíblia em 33, verso 33. Entretanto, busque em primeiro lugar o reino e a sua, grava isso aqui, irmãos, a sua justiça. Mateus capítulo 13, passe comigo. Naquele mesmo dia, verso 1. Saiu Exu de casa e se assentou-se junto ao lago, mas uma multidão tão grande se reuniu em torno dele, por isso ele entrou em um barco e assentou-se, ao passe que a multidão estava em pé junto à margem. Ele lhes disse muitas coisas com parábolas. Um fazendeiro foi semear. Aí ele começa a dizer a parábola. Mas deixa eu ver aqui onde está falando do reino dos céus. Lá o verso 11. verso 11. Ele respondeu, foi dados a vocês a conhecer os segredos do reino dos céus. Verso 19. Cadê o verso 19 aqui nessa Bíblia? Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende. Verso 24. E Exu lhes contou outra parábola. O reino do céu é como o homem que semeou boa semente em seu campo. Verso 44. Vai passando. O reino do céu é como tesouro escondido. E aí vai. Eu posso te mostrar vários. Até o dia em que depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos discípulos que escolheram ele foi levado ao céu. Depois da sua morte e Exu apareceu a eles e lhes deu muitas provas convicentes de que estava vivo. Eles os viram pelo período de 40 dias e lhes falava a respeito do reino de... Irmãos, imagina que privilégio. Eu falei isso nesses dias. Que privilégio passar 40 dias no autor e consumador da nossa fé. Aquele que tudo foi criado por meio dele para ele. Aquele que Deus colocou como a essência da criação. Como o que chama de o verbo da vida, a palavra que originou as coisas que Deus estabeleceu como um intermediário entre a relação de Deus com a humanidade que Deus deu tudo por meio dele e para ele. Os discípulos passaram 40 dias ouvindo acerca do reino dos céus. E agora vamos lá, vamos lembrar o que... Vamos recapitular que nós estamos estudando. Vamos lembrar? Nós estamos iniciando e começamos o nosso estudo falando sobre o Rabino e seus discípulos. nós vamos ver que um grande líder da comunidade de Israel, um dos maiores, chamou Yeshua de Rabino. Nós aprendemos com o discípulo, ouve aquilo que o seu mestre está falando e obedece na tua vida. E nós ouvimos que Nicodemus perguntou a Yeshua sobre o reino e Yeshua, o principal ensinamento dele, o que era a essência dos seus ensinamentos é o reino dos céus. E eu faço a pergunta, o que é o reino dos céus para vocês? Ou para mim? E aí é uma resposta que eu espero, o que é o reino dos céus? Nós cantamos aqui, quer ver? Abre aí, Flavinha. Nós cantamos uma música, para para pensar, irmãos, por isso que eu falo, nós precisamos aprender e estudar a Bíblia. E para aprender e estudar a Bíblia dentro do contexto verdadeiro, nós precisamos, Fabrício, desprender de algumas coisas, algumas coisas que foram nos ensinadas. Nós estamos tão enraizados nessas culturas que para tirar é tão difícil, mas se a gente parar com oração, com inteligência, com simplicidade de ler a palavra, estudar uma outra opinião, respeitar as opiniões das pessoas, nós vamos entender o reino dos céus de forma mais simples, porque quando a gente fala de reino dos céus, parece que eu não sou participante, parece que é algo que está por vir, que eu vou pegar, está por vir mesmo, mas parece que é algo que transcende a compreensão, algo que é uma utopia, é uma ilusão, eu estou esperando, eu vou ser arrebatado, eu não tenho responsabilidade, eu não tenho o que fazer, olha essa canção que nós cantamos, do começo ao fim, passa aí, do começo ao fim tem sido assim, suas promessas não podem mudar, seu povo jamais se envergonhará, me presta um negócio, seu povo jamais se envergonhará, quem é o seu povo? Quem é o povo que foi envergonhado e vai deixar de ser envergonhado? Quem é? Nação de Israel? Vamos passando aqui? Do deserto ao mar sem fim, do Egito até o oriente, a terra e os céus tremos com sua voz, acordar e invocar o nome de Adonai, diga ao fraco, eu sou forte, venhas tu retornar, retornar, te chuvar, o eterno é a luz, o seu reino já está perto, eterno de Israel, levanta-te, foja-nos com tua palavra, aos povos e às nações, viva a montanha de Israel, é hora de um vinho bom, de agora, o que tem a ver montanha de Israel com o reino de Deus? O que tem a ver montanha de Israel com o reino de Deus? Vou te contar uma história que você não sabe, tudo, tudo com o reino de Deus, tudo com o reino de Deus, aqui, olha o texto que tem como referência, Ezequiel capítulo 34, verso 13, João capítulo 3, verso 10, João capítulo 2, verso 28, Isaías capítulo 40, você pode colocar aqui, Jeremias capítulo 31, você pode colocar Isaías 2, você pode colocar Isaías 66, você pode colocar Isaías 43, você pode colocar Isaías 61, tudo falando sobre o reino de Deus, e da promessa de Deus, para a nação de Israel, por isso que essa congregação ensina, não existe união com o Messias e antissemitismo a mesma, junto, porque o reino de Deus está ligado inteiramente com a nação de Israel, inteiramente com a terra de Israel, inteiramente com as promessas que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó, inteiramente, e aí a gente imagina que Baruto Hashamai, o reino dos céus, é algo que está distante de nós, embora esteja distante de nós, mas é uma responsabilidade nossa, nós cantamos outras músicas, passe aí Flavinha, prepara aí o caminho, então tá, o reino dos céus seria o homem propagando o reino dos céus aqui na terra, aqui na terra, que é a oração, quer dizer, nossos atos, quando nós fazemos, como a gente faz nas orações, do serviço da Torá, que santificaremos o seu nome na terra, como ele é santificado nos céus, e isso é a extensão do reino dos céus na terra, e essas orações são muito comuns no judaísmo, quando ela falou aqui, que o seu nome seja santificado na terra, como é santificado nos céus, te lembra alguma oração? Nós fazemos ela na Amidá, nós fazemos ela na Amidá, quando Yeshua fala assim, Senhor, vem a nós o seu reino, isso para você não tem importância nenhuma? Vem a nós o seu reino, ele fala o contrário, vamos ao teu reino? Não, vem o teu reino a nós, ele está querendo ligar, ele está querendo ligar, algo que foi interrompido, ele está querendo trazer a união novamente, algo que foi quebrado, Fabrício, alguma coisa no céu e na terra, foi quebrado, foi interrompido, que ele está trabalhando, e levantou os seus discípulos, para trabalhar juntos, ligar novamente, olha aqui, atravessem as portas, preparem, edificai a estrada, estrada para o eterno, preparai o caminho do povo, você sabe o que quer dizer, preparai o caminho dentro do contexto judaico? Transmitir a justiça da Torá para a humanidade, preparar o caminho do Mashiach, é você preparar o reino de justiça na humanidade, nas nações, é isso que é preparar o caminho, quando João estava preparando o caminho, o que ele falava? Arrependei-vos, porque está perto do reino dos céus, o que quer dizer arrepender por um judeu? Texuvá! O que é texuvá? Não posso gritar não, porque o Flavinha está com um chaqueca, lembra disso, o que é texuvá para um judeu? Retornar para a Torá, não tem outro significado, se um judeu fala assim, texuvá, que é a palavra que João dizia, estava dizendo, literalmente, qualquer judeu que estava ouvindo, ele estava lembrando assim, não estou guardando o shabat, vou guardar o shabat, não estou guardando as primícias do meu fruto, vou guardar as primícias do meu fruto, não estou amando o meu próximo, vou amar o meu próximo, não estou perdoando o meu próximo, vou perdoar o meu próximo, isso é texuvá para um judeu, não estou fazendo as minhas orações, não estou sacrificando a rachem, vou sacrificar para um judeu texuvá, literalmente significa isso, não quer dizer só se arrepender de um ato ruim, mas é voltar para o princípio, é voltar para os ensinamentos da Torá, isso é texuvá, o que João estava fazendo? preparando o caminho de justiça, é assim que estabelece o reino de Deus, para o contexto judaico, o reino de Deus só faz sentido, se nós ligarmos o reino de Deus nessa morada terrena, se você me perguntar como será, eu não sei te responder, não sou profeta, eu falei aqui no início, eu sei que algo está quebrado, e eu sei que Deus outorgou isso a uma xia, para que ele una, e traga a geulá, a redenção para a humanidade, e não existe redenção da humanidade, sem a justiça da Torá, buscai o reino de Deus, e a sua? justiça, justiça, o que é justiça no contexto judaico? por isso que eu falo, se a gente, se você quer ficar, ah Francisco, o contexto judaico para mim não tem importância, então irmãos, não dá para conversar com você, porque se para você não tem importância, você pegou a fé do povo judeu, pegou os profetas do povo judeu, carrega debaixo do seu braço a bíblia do povo judeu, carrega a história do povo judeu, carrega os profetas e os patearques do povo judeu, e fala que a cultura e a história do povo judeu não tem importância, então para que serve a bíblia para você? o que é que quer dizer justiça no contexto judaico? justiça no contexto judaico é assim, vamos dar um exemplo? imagina essa cerquinha do nosso altar, e aqui seja a minha lavoura, está aqui minha lavoura, lembrou desse exemplo, minha lavoura, o que é que a Torá diz? a Torá diz que os cantinhos da minha lavoura, eu acho que hoje a Graça está trabalhando demais, o cantinho da minha lavoura, não pertence ao dono da lavoura, não pertence ao agricultor, pertence a quem? aos ófãos, ao necessitado, e aos estrangeiros, aí vamos imaginar que eu, Francisco, sou o dono da lavoura, e eu chego lá e começo a pegar esses frutos do cantinho, e começo a vendê-los, eu estou praticando a justiça? não, o que é justiça? justiça é eu entender que existe uma lei, que me diz que eu estou fazendo algo, se eu não cumpro o que aquela lei está me dizendo, eu estou sendo injusto com alguém, porque alguém que deveria receber aquilo, está sendo o que? prejudicado, aquilo não pertence a mim, pertence ao outro, então justiça no contexto judaico, é literalmente praticar a Torá, só para que você entenda isso de forma mais clara, eu já ensinei aqui na congregação, como que é justiça em hebraico? tzedek, tzedek, como que é justiça em hebraico? tzedek, as mesmas letras, que compõem a palavra tzedek, compõem a palavra tzedek, a raiz etimológica da palavra just, é justiça, como que é a prática da justiça em hebraico? tzedekah, elas estão interligadas, então o reino de Deus e a sua justiça, quer dizer que os ensinamentos da Torá, fazem parte da tua vida, saia dessa compreensão, de que a Torá não é importante para você, porque Jesus já fez tudo no madeiro, saia desses dogmas católicos que foram ensinados, a Torá é importante para a tua vida, guardar o Shabat é importante para a tua vida, celebrar as festas bíblicas é importante para você, é aí que define você como discípulo de Exua, amar o teu próximo é o que Exua ensina, respeitar o teu irmão é o que Exua ensina, ser equilibrado é o que Exua ensina, aqui nós não temos compromisso nenhum com o Shabat irmãos, a gente acha que Shabat é coisa qualquer, aí é uma briga para a gente largar o celular, para a gente desconectar das coisas materiais, voltar para o Shabat, voltar para os ensinamentos da Torá, o que Exua diz? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, é o que me ama, que mandamentos que Exua estava falando, se não a Torá, me tenta trazer outro, não havia abrido Radachá naquele momento, ela estava sendo construída com a sua vida, e depois com os escritos dos discípulos, os mandamentos que Exua estava dizendo, a Torá é importante para você, a Torá não se resume também só de Shabat, só de carne de porco, só de comida a coche, mas eu acho engraçado como nós somos negligentes, as festas bíblicas para nós não servem muita coisa, o Shabat para nós, nós só nos preocupamos, eu vou dar uma orientação aqui para a congregação, com toda sinceridade, procure vir no serviço da manhã, procure vir no serviço da manhã, as pessoas estão vindo à noite, vocês estão perdendo a benção do Shabat, que nós estamos aqui, findamos o Shabat, já iniciamos o primeiro dia, não que não seja importante o serviço da tarde, estamos aqui com toda alegria, procura vir aqui do Shabat, exerça fé na tua empresa, fala Senhor, eu vou servir a tua palavra, me honre Senhor, com a tua benção, com a tua presença, com a tua salvação, e eu vou te dizer, se você fechar a sua empresa um dia, não acredite que você vai ganhar mais, você vai perder, mas acredite que você vai ganhar no reino dos céus, você vai crescer espiritualmente, aprenda a ter disciplina da oração, para você ver se a gente não vai, vai ser tratado, vai melhorar, Flavia estava falando isso, aprende a estudar a palavra, se concentre nela, aprenda a torar, nós não temos a preocupação de aprendê-la, porque a gente acha que Yeshua fez tudo por nós, e fez mesmo na cruz do Calvário, mas ele nos chamou de amigos, não mais só de servos, mas de amigos, então, e aqui, para a gente findar, eu já passei um pouquinho, nós lemos lá, vivam montanhas de Israel, vamos entender o reino dos céus, Isaías 61, hoje a Alana vai chegar para o tio Chiquinho, vai falar assim, era você que estava ensinando, tio Chiquinho, contar a história da Alana aqui para vocês, você viu como minha fã está ruim nesse lado, eu estava morrendo de saudade da Alana, eu fui lá, quando eu estava viajando para Portugal, eu fui lá vê-la, lá na salinha das crianças, quando cheguei, eu abracei ela, quem estava ensinando era o Rodrigo, cadê o Rodrigo? era o Rodrigo, ele terminou, era 7h40, aí a Alana chegou lá na salinha, veio para cá, eu trouxe ela para o salão, ela veio, eu abracei ela, ela falou assim, nossa, tio Francisco, já terminou? já terminou, ela olhou para mim e falou assim, não era você que estava falando não, né tio? eu falei, não filho, eu comecei a ir, não, não era o tio Brasil que estava falando não, Isaías 61, eu falei, minha fã está ruim, chegou até a Alana, olha lá, o Espírito de Elohim está sobre mim, pois Adonai me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, para proclamar liberdade aos cativos, para dar luz aos presos nas trevas, para proclamar o ano favor de Adonai, e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os planteadores, e o dia da vingança do nosso Deus, para confortar todos os que choram, sim, para servir aos planteados de Sião, dando-lhes grinalda no lugar de cinzas, óleo de alegria, no lugar de, aqui faz parte do reino dos céus, por isso que o judeu pergunta, quando virá o reino, restaurará o reino a Israel, o reino dos céus, ele tem um rei, ele tem súditos, ele tem uma torá, ele tem uma cidade, ele tem um culto, ele tem uma referência, Gilberto falou hoje, que as nações pegarão, no tzitz do judeu, e fala, vamos, nós queremos aprender, sabemos que Deus está contigo, óleo de alegria, no lugar de pranto, um manto de louvor, um lugar no espírito pesado, para que sejam chamados, cavalos de retidão, plantados por Adonai, das quais se orgulhará, eles reconstruirão, as ruínas antigas, restaurarão lugares destruídos, há muito tempo, renovarão as cidades arruinadas, destruídas muitas gerações atrás, estrangeiros se firmarão, e alimentarão seus rebanhos, forasteiros cultivarão sua terra, e cuidarão das suas vinhas, e vocês serão chamados, sacerdotes de Adonai, o que que faz o sacerdote? o que que faz o sacerdote? o sacerdote leva o povo a Racheio, leva o povo a Deus, ensinando a torar, o nosso sumo sacerdote, vai estar aqui, nos ensinando, a amar o Criador, reconhecido como ministro de nosso Deus, as riquezas das nações os alimentarão, e vocês serão sustentados com riquezas delas, por causa da sua vergonha em dobro, e pelo fato de ter gritado, eles merecem desgraças, assim na terra deles, os que conseguiram serão duplicados, e a alegria para sempre pertencerá a você, pois eu, Adonai, amo a justiça, odeio a apresentação do roubo como ofertas queimadas, portanto eu serei fiel em desretribuir, e estabelecer uma aliança entre eles, e aí, eu queria ler o capítulo todo, mas para a gente não delongar muito, Isaías 66, vai lá, verso 17, diz assim, Quem se congrega e purifica para entrar nos jardins, segue quem já esteve lá, e come carne de porco, répteis, ratos, será completamente destruído, diz Adonai, pois eu conheço as suas obras e os seus pensamentos, vem, em que reunirei todas as nações e línguas, todas as nações e línguas, elas virão e verão a minha glória, e lhes darei um sinal, enviareis alguns dos seus sobreviventes a nações de Tars, de Pú, de Lúd, Tuval, Grécia, e as costas mais distantes, onde não tenho ouvido falar da minha fama, nem visto a minha glória, eles anunciarão a minha glória nessas nações, e terão todos os seus parentes de todas as nações, como oferta para Adonai, em cavalos, carros, vagões, mulas, camelos, para o meu santo monte, e Eruxalai, diz Adonai, como o povo de Israel, eles trarão as suas ofertas em vasos limpos, coche, vasos coche, a casa de Adonai, também tomarei sacerdotes e levita dentre eles, diz Adonai, como os novos céus e a nova terra que eu estou fazendo, continuarão na minha presença, diz Adonai, assim perdurarão os seus descendentes e o seu nome, irmãos, eu não sei te responder como será esse período do Mashiach, do regresso do Mashiach, o que eu sei é que a nação de Israel está totalmente ligada com a volta de Yeshua, e a Torá sendo estabelecida na humanidade inteira, deu 23? a cada mês, em Rosh Hodesh, ou seja, a cada início de mês, e em toda semana, não é o domingo? aqui ele está falando de algo que não aconteceu, a cada Shabat, todos os seres vivos, virão adorar na minha presença, diz Adonai, quando eles saírem, olharão para os corpos das pessoas que se rebelaram contra mim, pois o seu verme nunca morrerá, e o seu fogo nunca se apagará, eles permanecerão abomináveis a toda a humanidade, a cada mês, em cada início de mês, e em toda semana, no Shabat, todos os seres vivos, virão adorar na minha presença, diz Adonai, aí eu fico triste quando eu vejo as pessoas, não, eu prefiro lá, porque é muito melhor, irmãos, eu posso te dizer, tem igreja muito mais sociável do que a nossa, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida, tem igreja que você vai, que o seu filho é totalmente cuidado, tem culto só para ele, tem um professorzinho da idade quase dele, para o do adolescente lá, alguém que já, as pessoas já vão percebendo que tem uma característica de ensinar, tudo, é muito mais sociável, mas aprende a simplicidade da palavra, o Shabat é importante para você, entender o teu machi é importante para você, aí vamos entrar naquele contexto, aquele que diz que está com ele, deve andar como ele andou, Yeshua amou o seu próximo, amou, entregou a sua vida por ele, entregou, Yeshua era equilibrado, era, respeitava as pessoas, sim, Yeshua guardava o domingo, guardava o Shabat, Yeshua celebrava as festas bíblicas, Yeshua comia um bacon, não, por que que não é importante para as pessoas, se você me perguntar, se você falar assim, Francisco é mais, eu acho muito mais importante ser fiel a Deus, e amar o teu próximo, do que comer uma carne de bacon, eu vou falar assim, concordo, somos dois, mas um mandamento que é mais importante, não quer dizer que tira o outro, não acho que a pessoa vai ser condenada, não acho, mas eu não estou aqui falando de condenação, porque esse contexto de condenação, é a forma que eu tenho para falar para vocês, para vocês guardarem, vocês vão ser condenados, vão morrer no fogo do inferno, quem te ensinou isso? Deus não é justo, é um tipo de mentalidade tão pequena, mas eu acho tão pequeno também, você demonstrar, que você não tem o controle nem da sua boca, quanto mais das coisas mais importantes, que é a área sexual, quanto mais da coisa importante, que é a língua que fala demais, quanto mais da coisa importante, que é a ganância, se você não sabe controlar nem as coisas, que é mais simples, e aí irmãos, resumindo, se nós temos o nosso machia, como o nosso messias, nosso rabi, como o nosso machia, como o nosso messias, devemos andar como ele andou, e você discípulo, nós somos discípulos, se você perguntar, Francisco, quer dizer que os meus irmãos batistas não são, presbiterianos não são, quem disse isso para vocês? Eu não disse isso, eu estou querendo dizer, que todo mundo tem um tempo, tem um período de maturidade, é diferente para o Roberto, que já entendeu por Shabbat, e fala assim, eu não quero saber nada de Shabbat, para que Shabbat na minha vida? Esse negócio é de judeu, tira-se da minha vida, é diferente para o Roberto, que já entendeu sobre a questão, de celebrar as festas Bíblias, e ele faz por rebeldia, não quero celebrar a festa Bíblica, é diferente irmãos, Deus compreende as pessoas, dentro da sua cultura, Deus as ama, e mais, nós que estamos compreendendo, nós precisamos trabalhar, para preparar o caminho do Senhor, assim como Roma trabalhou, para tirar a igreja, do seu contexto, trabalhe de volta, para trazer, para regressar novamente, para os ensinos da Torá, trabalhe de volta, para onde ela nunca deveria ter saído, vivam as montanhas de Israel, vivam as montanhas de Israel, é hora de um vinho bom, chega desse vinho de Roma, e beba os vinhos da montanha de Israel, que você será bem abençoado, somos discípulos de Yeshua, e ele é o nosso mestre, ele é o nosso Mashiach, Shabbat para todos, que sejamos todos abençoados, uma semana muito, produtiva para vocês, vamos ficar de pé, e aqui eu esqueci, olha só, tem um texto, que eu não poderia deixar de falar, lembra de Mateus capítulo 5, verso 17, que diz, eu não vim destruir a Torá, eu vim para, cumpri-la, aí ele começa a falar assim, aquele, que, errar, mas que ensinar, ele será chamado, do menor no reino dos céus, e aquele que, guardar, e ensinar, será maior do reino dos céus, olha ele comparando, o reino dos céus, com o ensinamento da Torá, as pessoas traduzem aquilo ali, dizendo assim, aquele que, que ensinar errado, ele será chamado, ele não está dizendo isso, ele está dizendo que, aquele rabino, ou aquele professor, que está ensinando a Torá, mas ele falhar, ele errar, por causa de ser humano, ele será chamado, o menor no reino dos céus, mas aquele, que ensinar a Torá, e guardar, esse é o maior do reino dos céus, eu não sei te dizer, o que é maior, o que é menor, no reino dos céus, o que eu sei te dizer, é que se você aprender, a cada dia, obedecer a Torá, algo de benefício, você vai ter no reino dos céus, então guarde, e que Deus o abençoe, e te guarde, grandemente, tá bom, vamos fechar os nossos olhos, escovar as nossas cabeças, que o eterno te abençoe, e te guarde, que o eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, que o eterno sobre ti, levante o teu rosto, e lhe dê a paz, e lhe dê a paz,